Muitas pessoas não compreendem direito o que nós fazemos quando recebemos uma criança através do batismo. A mesma graça de Deus que qualquer adulto precisa, a criança também precisa. E o contrário também é verdadeiro. A mesma graça que Alexandre hoje recebe como herdeiro de Deus, como filho da promessa, aquele que herda o favor que Deus tem sobre a vida de Camila e Leandro, sobre a vida dos avós, sobre a família. A Alexandre herda, todos nós herdamos de amor e cuidado quando somos adotados por Deus, adotados por Deus. Assim a gente batiza. A gente não batiza para a salvação, porque a gente acredita que a misericórdia de Deus já é sobre a vida de Alexandre. É inquestionável a salvação do Alexandre. A gente recebe Alexandre na igreja de Jesus espalhada na face da terra. Não só em uma instituição ou em uma denominação. Alexandre é batizado na igreja de Jesus com toda a sua diversidade.